Oh rapaz, tá fazendo o que aí cara? Desce daí, desce daí meu irmão Desça daí seu forno, desça daí, desça daí seu forno, desça daí, desça daí chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra... Olha só, olha lá, olha lá, olha o ponto C, olha só Vai dar merda, vai dar merda NANI Toma, 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 Toma Oh shit Ih rapaz Uma dádiva dos ninjas Errou E morreu Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Toma Toma Errou Não vai não, ele não vai não Errou Esse é o tal do mula Errou 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 Quê? Ai ai Vagabundo Errou 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 Eu tenho probleminha Errou Essa vai ser a minha melhor organizinha Errou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.